Shalom! Muito bem-vindo a este canal e a esta série Fruto do Espírito. Você que está acompanhando a série, este é mais um vídeo. Você que ainda não está acompanhando a série, você pode ver este e depois todos os outros vídeos da série. Eu quero te convidar porque é muito importante para o teu crescimento. Falando de Fruto do Espírito, nós temos que entender o propósito de Deus. Deus nos estabeleceu, Deus nos criou para sermos frutíferos. Aliás, este é um dos assuntos que Jesus falou várias vezes sobre sermos frutíferos. Quando Adão e Eva estavam no Éden, perfeitos, sem morte, espiritualmente, eles tinham vida e vida em abundância. Eles fisicamente não tinham morte, emocionalmente eles não tinham conflitos, medos, inseguranças e eles eram frutíferos. Chegou o pecado, entrou a esterilidade. Mas Cristo, ele não queria que nós permanecessemos estéreis. E por isso ele veio, não só para nos resgatar, mas para nos restaurar. Para que pudéssemos, através do Espírito Santo de Deus, ter uma obra que começa no dia da tua salvação. Mas só vai terminar no dia em que você estiver com Cristo. Só quando você estiver na eternidade. Enquanto isso, você está amadurecendo, crescendo, melhorando a cada dia. Mas salvo, graças a Deus. Mas as pessoas reconhecem que você é um discípulo de Jesus? Ou só quando você está na igreja que as pessoas dizem, Bom, ele tem Cristo no coração, ele vem à igreja, ele tem um cargo na igreja. Mas quando você sai da igreja, as pessoas continuam vendo o fruto do Espírito. Como você se comporta na sua família? Como você se comporta no ambiente de trabalho? Ou na escola? Como que as pessoas olham para você e veem Cristo em você? Então, Jesus falando de frutificação, ele ensinou uma parábola bem curtinha. Em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6. Vamos ler. Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha. Já faz três anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha, respondeu, Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e punha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Essa é uma conversa que leva a gente a entender o trabalho de Jesus. Uma das coisas que nós podemos entender nessa parábola. O trabalho de Jesus intenso durante três anos em homens tão fários e imperfeitos quanto eu e você. Ele escolheu doze homens. Doze homens que tinham problemas. Problemas emocionais. Homens que precisavam ser restaurados. E Jesus trabalhou três anos intensamente. Todos os dias ele trabalhava na vida desses homens. Quando chega o terceiro ano, era para eles estarem dando muito fruto. O fruto do Espírito. Mas a gente encontra Pedro no Getsemane, desobedecendo Jesus, sendo levado pelo impulso, cortando a orelha de Malco. Nós vemos todos os discípulos se deixando levar pela negligência, dormindo quando deveriam orar. Nós vemos também o medo, controlando a vida deles, fugindo do Getsemane, quando eles deveriam dizer, Senhor, morreremos contigo. Nós vemos então que na crucificação só tinha João ao pé da cruz. Então nós estamos vendo que eram falhas em cima de falhas no terceiro ano. Parecia que eles ainda não tinham o fruto do Espírito. E não tinham porque ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E eles também não estavam se deixando ser restaurados. Mas Jesus não desiste de ninguém. Glória a Deus por isso. O que nós vemos? Ele morreu, ele ressuscitou. E ele foi para onde? Ele foi conversar com Pedro em João capítulo 21. Olha, Pedro, eu não desisto de você. Você vai dar muito fruto, Pedro. Olha, eu já falei com o pai. Senhor, não corta não, Pedro. Eu confio que Pedro vai dar fruto. E Pedro deu muito fruto. Aí depois ele foi lá para os dois discípulos, encontrar com os dois discípulos na estrada de Amau. O Zé, eu não desisto de vocês não. Vocês estão estéreis, mas vocês vão dar muito fruto. Então nós vemos que Jesus não desiste de ninguém. E ele, todos os dias, ele quer trabalhar na sua vida. Hoje é a sua oportunidade para dizer, Senhor, eu não quero esterilidade. Eu quero ter o fruto do Espírito e ser reconhecido como Filho de Deus por onde eu andar. Que todos possam dizer que grande transformação nessa vida. Mas para a gente entender, porque hoje o fruto que nós vamos falar é paz. E para entender, eu gostaria que você abrisse em Juízes capítulo 6. O Senhor foi falar sobre paz para uma pessoa que estava vivendo grande angústia. Gideão. Mas Gideão não era o único que estava vivendo grande angústia. A nação estava vivendo grande angústia. Porque o problema era nacional. Os midianitas subiam no momento da colheita e tudo era roubado. Não é uma vez, sempre. Isso estava acontecendo por anos. E um problema repetitivo e muito cansativo. Jesus, o Senhor, porque primeiro aparece como um anjo. Mas depois Gideão reconhece que foi o Senhor que apareceu para ele. Ele estava trabalhando. Os midianitas já estavam subindo para roubar. Mas Gideão, ele estava faltando algo na vida de Gideão. Estava faltando a manifestação da paz. Do fruto, do fruto do Espírito e com a sua manifestação que é a paz. Gideão, ele não tinha paz com Deus. Você pensa que não ter paz com Deus é só você não estar na igreja. Não aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Não. Muitas vezes você pode estar como Gideão. Você pode estar de mal de Deus. Existe isso? Eu vou te mostrar como Gideão não estava orando. Gideão não estava confiando. Gideão estava aporrecido. Ele não estava entendendo. Ele estava em crise. E tudo que ele estava tentando fazer era com a sua própria força. E ele não iria muito longe fazendo com a sua própria força. O Senhor desceu para falar com ele e está escrito no versículo 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Está vendo? A primeira coisa, porque nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre a importância de ter paz. A paz você precisa ter. Você vai ser uma pessoa feliz quando você tiver paz com Deus, paz com você mesmo e paz com os outros. Essa é a manifestação da paz na sua vida. Não adianta você dizer que tem paz se você está como Gideão. Você está amargurado. O teu momento de oração já não existe mais. Porque você diz, Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida. Isso não é justo. E aí sim que Gideão estava. E Gideão precisava reconciliar o seu coração com o Senhor. E o Senhor, ele já começou falando, peraí, olha como é que ele se apresentou. O Senhor está com você. E tocou no ponto principal. Mas, Senhor, o Senhor está comigo? O Senhor não está nem com a nação. Ele estava brigando com Deus. Muitas vezes você acha que você fica com uma religiosidade dizendo, não, eu nunca fico dessa forma. Você olha Gideão, como que Gideão pode falar assim com Deus? Muitas vezes, quando coisas ruins acontecem, você faz esse questionamento, você sai da igreja, você para de orar, porque você não está em paz com Deus. Então, essa é a sua oportunidade de dizer, Senhor, eu nada sei. Eu vou fazer que nem Jó. Jó não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Mas ele disse uma palavra. Ele disse, eu bem sei que o meu Redentor vive. E ele só obedeceu a Deus. Deus falou, ora pelos seus amigos. Ele não ficou brigado com Deus. Não, como é que eu vou orar para os meus amigos? Eu ainda estou doente. Eu ainda estou sem dinheiro. Eu ainda estou sozinho. Não, Jó, ele simplesmente obedeceu a Deus. E toda a sua vida foi revertida em bênção. Assim também Gideão. Gideão, a primeira coisa que Deus queria era que Gideão experimentasse paz com ele. Pera aí, Gideão. É você que não está me vendo. Olha, escreve uma coisa para você mesmo lembrar. O silêncio de Deus não é ausência. Deus estava silencioso, mas não estava ausente. Tanto que ele está aqui para mudar definitivamente a sorte do povo de Israel. Bom, a segunda coisa que Gideão não tinha. A primeira, ele não tinha paz com Deus. A segunda, ele não tinha paz com ele mesmo. O medo. Quem tem medo no nível que estava Gideão, não tem paz. Ele estava com medo dos midianitas, medo de perder, medo de morrer de fome. Ele estava angustiado, preocupado. Ele não tinha paz com ele mesmo. Eram conflitos em cima de conflitos. E o Senhor disse, olha o que ele disse para o Senhor no versículo 15. Ah, meu Senhor, como que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Ele está dizendo para Deus, Deus só escolheu a pessoa errada. Ele não tinha paz com ele mesmo. Ele não se aceitava. Ele tinha baixa autoestima. Então, por isso o Senhor está falando de um homem corajoso. Eu estou vendo aquilo que ninguém está vendo. E por isso que eu digo para você, você tem o fruto do Espírito ou quando você sai do seu ambiente, onde você está e que todo mundo te considera uma pessoa cristã. Quando você está num ambiente secular, as pessoas veem que você fica irritada quando demora alguém para te servir no restaurante. Você fica irritado numa fila ou você sempre está brigando com alguém. Isso não é ter o fruto do Espírito. Como que as pessoas te veem? Então, aqui Gideão, primeiro Deus reconciliou Gideão com ele mesmo. Gideão, tira isso da sua cabeça. O meu silêncio não é ausência. Eu estou aqui e eu sempre estive do teu lado. Por isso que você nunca foi destruído. Segunda coisa que Deus trabalhou na vida de Gideão. Gideão, você precisa ter paz com você mesmo. Eu não erro. E eu estou dizendo que você é corajoso. A tua maior fraqueza pode se tornar a tua maior força se você deixar eu trabalhar na sua vida. Então, Gideão, ele tinha que ter paz com ele mesmo. Mas a paz conosco mesmo, a primeira coisa, eu preciso me amar, ter amor próprio. Eu preciso me valorizar. Para mim mesmo, você não pode pensar que você não é nada. Você é insubstituível. Você é filho de Deus. E Deus te deu talentos. Então, tenha certeza. Deus não errou com você. Tenha paz com você mesmo. E a terceira coisa, porque ele diz aqui, porque no versículo 15, eu vou repetir. Mas o Senhor disse, já que eu estou do seu lado, olha o que o Senhor fala para ele, diante dessa justificativa. Mas o Senhor disse, já que eu estou ao seu lado, você vai derrotar os Midianitas como se fosse um só homem. Deus está fortalecendo Gideão para ele sentir paz. Gideão começa a acreditar. Poxa, eu estou falando com Deus. É ele que está dizendo que eu vou vencer. É ele que está dizendo que eu tenho força. Então, eu vou acreditar. De repente, Gideão começou a ter paz com ele mesmo. A mente dele. A nossa mente é o campo de batalha. Se você deixar que pensamentos descontrolados, pensamentos... Você já percebeu que hoje todo mundo tem síndrome de pensamento acelerado? Se você ficar pisando no acelerador de um carro parado, você vai acabar com o motor desse carro. O teu cérebro é desse jeito. Se você deixar que os teus pensamentos acelerados tomem conta e você vai ficar desgovernado. E grandes acidentes vão acontecer na tua vida. Você não pode deixar que a preocupação te domine. A ansiedade te domine. Isso é falta de paz com você mesmo. Você não pode deixar que a tristeza te domine. Mas como que eu não deixo? Como que eu faço para não deixar dominar? Você tem que levar os teus pensamentos cativos a Jesus Cristo. E como eu faço isso? Você tem que pensar de acordo com a palavra de Deus. E como eu faço isso? Você precisa saber conhecer a palavra. Mas eu vou te dar um exemplo. Bom, se eu estou ansioso, eu sei de uma coisa. A minha ansiedade não vai acrescentar nenhum fio de cabelo e nenhum centímetro na minha altura. Quem falou isso foi Jesus. Pelo contrário. Se você deixar que a ansiedade domine a sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai perder cabelo. Se você deixar que a ansiedade tome conta dos teus pensamentos, você não vai ganhar um centímetro. Você vai ficar encurvado. Você vai diminuir de tanta preocupação e ansiedade que está o seu coração. Mas Gideão precisava experimentar o terceiro nível de paz. O terceiro nível de paz era a paz com os outros. A arte de conviver. Isso é muito importante. Eu digo para você que eu escrevi aqui uma frase para você. Eu vou ler aqui. Tudo que custa a tua paz é muito caro. Por que você perde a tua paz por tão poucos, tão pequenos conflitos, por pequenas frustrações? Você perde a paz. Você fica irritado. Você grita. Então, você perde a paz por pouca coisa. Agora, você precisa aprender também. Você não pode esperar que os outros tenham paz se você não tem. Porque você é o fator do conflito. Você tira a paz de todo mundo. Você tem que fazer essa pergunta para você mesmo. Eu sou pacificador? Ou eu sou conflitivo? Aonde eu chego, eu já chego brigando, criticando, resmungando. Isso você não tem paz e tira a paz dos outros. E quando Jesus mandou os discípulos em Lucas 10 irem de dois a dois e entrarem nas casas, ele deu uma ordem. Fala em xalom. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que vocês não podem dar aquilo que vocês não têm. Vocês têm paz, então, liberem paz para cada casa que vocês estiverem indo. Ninguém dá aquilo que não tem. Por isso, se você quer que o ambiente ao teu redor mude, então, tenha paz interior, tenha paz com os outros, tenha paz com Deus. E você vai ser um pacífico pacificador e uma pessoa totalmente restaurada. Eu quero ler com você o que, aqui ainda, em Juízes, capítulo 6, eu espero que você não tenha saído, para depois eu ler mais dois versículos para a gente finalizar este vídeo. O Senhor diz aqui, no versículo 23, olha o que o Senhor se revelou para Gideão. Mas o Senhor lhe diz que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome. O Senhor é paz. Jeová xalom. Ele teve a revelação de Jeová xalom. E Jeová xalom que disse para ele, que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. E eu quero declarar essa palavra para você. Que a paz de Deus esteja sobre você. Não tenha medo, você não vai morrer. Mas eu disse que o relacionamento, a arte de conviver, não é tão fácil. E o Senhor, ele diz o seguinte, olha que versículo fantástico que está escrito, que o Senhor deixou para nós. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você viu? Para você ter paz, você precisa se esforçar. É, porque para você ter paz, você precisa perdoar. Para você ter paz, a resposta branda desvia o furor. Para você ter paz, é você não obedecer o impulso, que esse é mais fácil. A lei do menor esforço, não funciona para você ter paz. Você vai ter que se esforçar para ter paz na sua casa. O lugar mais difícil para você ter paz, é onde você tem mais intimidade. Então, você tem que se esforçar para ter paz com seus amigos na igreja. Para ter paz com seus familiares. Com seus amigos no trabalho. E para reforçar, o Senhor deixou também em Romanos. Romanos 12, 18. Ele diz, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Olha, se você já achou Hebreus 12, 14 forte, eu acho que você está sendo impactado por Romanos 12, 18. Onde está escrito, empreendei. Não é só se esforçar. A gente é se esforçar muito. E empreendei todos os teus esforços para viver em paz com todos. Então, eu espero que você possa entrar nesta jornada de ter paz com Deus, paz com você mesmo, paz com os outros, para ser feliz e ter vida e vida em abundância. Se você gostou deste vídeo, você curte agora e compartilha. E não deixe de ver toda a manifestação do fruto do Espírito para ter uma vida restaurada. Eu te aguardo no nosso próximo vídeo desta série. Em nome de Jesus.